Última semana de férias para a turma do Atlético. Tem gente curtindo aquela resenha brazuca. O Hulk até chamou o Wesley Safadão para a participada dele. Mas nada de largar os exercícios. De frente para esse marzão aí fica até mais fácil, né Hulk? Na próxima segunda, os campeões brasileiros se reapresentam na Cidade do Galo. Mas fica a pergunta. Se reapresentam para começar os treinos com quem? Segue a busca do Atlético pelo técnico. Qual será o nome da vez? Enquanto isso, a molecada segue fazendo bonito na copinha. Cruzeiro, Atlético e América garantiram vaga na próxima fase. Boa tarde, já é começando. A vida do Atlético não está fácil nesse começo de ano. A missão de encontrar um técnico não está tranquila. Primeiro foram os portugueses, Jesus e Carvalhal. Negociações muito complicadas. O último nome foi do argentino, Eduardo Beriço. E pelo que parece, também está bem complicado. Emanuel Araújo, meu amigo, conta para a gente como está essa situação. Muito boa tarde. Satisfação, Rodrigo. Boa tarde para você que acompanha o Globo Esporte. Pois é. O Atlético está nessa segunda-feira como a gente, né? Querendo colocar em prática todas as promessas. E ele prometeu que até o final da semana teria o nome de um novo técnico. Então, circulou durante esse final de semana o nome do Eduardo Beriço. O treinador que era treinador da seleção paraguaia foi demitido em outubro. Deixou o Paraguai na oitava colocação das eliminatórias da Copa. Para a diretoria do Atlético, essa avaliação de desempenho não vale tanto. O que vale é o estilo de jogo. A filosofia de trabalho dele é muito parecida com a do Jorge Sampaoli. Um velho conhecido da torcida. Mas fontes ligadas ao técnico falou que, por hora, não há um acordo. Então, se o Atlético tem pressa, vai passar para a próxima. Para correr contra o tempo e entregar, como você disse, um técnico na reapresentação na próxima segunda-feira. Já, já eu volto para falar sobre essa reapresentação que pode ter cara nova por aí, viu? Já, já eu volto com mais informações. Valeu, Emanuel. Daqui a pouquinho ele volta com mais informações sobre reforços do galo para a defesa e para o meio campo. Agora a Copa São Paulo de futebol júnior. Os mineiros jogaram no fim de semana. E Cruzeiro, Atlético e América avançam para a próxima fase. Ah, trem! Na Copa São Paulo, os times mineiros estão fazendo bonito. O América venceu o São Carlense com esse gol do Addison. Ficou em segundo no grupo, mas está classificado. O próximo adversário do Coelhinho será o Atlético Paranaense. No sábado, quem também garantiu a classificação foi o Cruzeiro. E com uma rodada de antecedência, quem brilhou foi o atacante Vitor Diniz. Fez os dois gols da vitória sobre o Retro de Pernambuco. Vitor Diniz. Olho nele. Já tem três gols na copinha. Gol! E o Galinho? O Galinho não ganhou desta vez, mas também está classificado. Perdeu por 1 a 0 para o Linense. E olha só o golaço do jogo. Linda jogada, bateu o golaço! Camisa 11 para ele, Luê. Um golaço em Lins! Cadê o carimbo, editor? Na segunda fase, o adversário do Galinho será o Mirasol. É hora de copinha no GE, hein? E hoje a gente vai mostrar que os garotos estão sempre assim, ó, correndo contra o tempo. Tipo quando dá aquela vontade no banheiro. Ai, meu Deus. Que história foi essa? Não conseguiu segurar? Pô, a dor de barriga estava demais, mano. Não conseguia e tive que pedir para ir embora, porque estava a ponto de sair no meio do jogo. A dor de barriga estava demais. Brincaram muito e foi difícil achar o banheiro, filho. Aí que complicou tudo. Você é louco. Já passei uma dessas também. No final deu tudo certo, graças a Deus. Ufa, maravilha, hein? Tudo certo dentro e fora de campo também. Eu acho. O rondoniense do Berguinho não passou aperto, não. Foi tranquilo. 3x0 para cima do operário. Deu tudo certo mais ou menos, né? Porque os dois times estão eliminados. E agora vai sobrar tempo para ir no banheiro com calma, sem pressa. E um gibi. Quem está voando é o Santos. Os meninos da vila fizeram golaços nos três jogos até aqui, hein? O Lucas Barbosa manteve a tradição. O Juan Seco fez o segundo e fechou o placar. Também foi responsável pelo grande momento do jogo. Esse último lance aqui, o pessoal comentou que você aprendeu com a Thaís a tirar bola assim em cima da linha? Ah, foi para ela, né? Ela é zagueira. E esses treinos aí que ela me deu em casa, consegui tirar a bola ali em cima da linha. Ah, moleque. Aí sim, hein? Deu aquela moral para a namorada. Mas depois, tomou uma chabadinha. Se não marcar, apanha. Brincadeira, vida. Te amo. Fofa. Quem usou muito bem o tempo foram os jogadores do Vasco. Eles conseguiram a maior goleada da Copinha até agora e a segunda maior da história. Foi o famoso seis vira, doze acaba. Doze a zero no Rio Claro. Tipo pelado. O Lucas Santana fez três e é o artilheiro com cinco gols. E o tempo de bola. Ó, faltou muito para o goleiro do União São João na derrota por 2 a 0 para o Atlético Paranaense. Agora, o tempo fechou mesmo para a desportiva Perilima de Campinagrede. São Paulo não perdoou e meteu logo 5 a 0. Teve gol de todo tipo. De pênalti, de cabeça, de fora d'área, no toquinho, no rebote. Bom, por hoje é só, pessoal. O tempo está correndo e amanhã tem mais Copinha aqui no GR. A gente volta a falar agora do Atlético. Está mais fácil acertar com reforço para o campo do que para o banco. Não é isso mesmo, Emanuel Araújo? Satisfação está de volta, Rodrigo. Agora, para falar sobre o campo, sobre o substituto na zaga do Júnior Alonso. O zagueiro e capitão do Uruguai, Diego Godin, de 35 anos, ele tem um acordo verbal ainda com o Atlético, mas pertence ao Cagler. O Cagler não relaciona o jogador a dois jogos. E agora tem outro problema, porque nos últimos dias ele testou positivo para a Covid e durante a quarentena ele tem feito alegria do torcedor atleticano, que já viu até o Godin trocar de foto no perfil das redes sociais. Não é mais com a camisa do Cagler e sim com o fundo neutro. Então, há grandes chances do Godin estar vindo para a Cidade do Galo. Outro que vai fazer esse roteiro Europa-Cidade do Galo é o Otávio, jogador de 27 anos, meio de campo, atua no Bordeaux da França. Tem contrato com o time francês? Até o meio do ano já assinou um pré-contrato. Pode pintar no segundo semestre. Ele seria o primeiro reforço do Atlético para o meio de campo, mas ele não seria a única peça. Isso porque amanhã, Edenilson do Internacional tem uma reunião com a diretoria colorada e pode sair. Segundo que o G.Globo conseguiu apurar, é que o Edenilson está seduzido pela proposta do Atlético. Então, logo mais, Edenilson pode pintar aqui em Belo Horizonte também, viu, Rodrigo? Valeu, Manuel. Boa tarde, muito obrigado. Estão aí as novidades do Atlético. Godin, Otávio e Edenilson. E aí, torcedor, está feliz? Quando a verdadeira paixão corre em nossas veias, tudo muda. Quem não tem fé, passa a acreditar. Quando falta voz, a emoção começa a falar. Às vezes um desconhecido se torna o seu melhor amigo. E por mais difícil que seja um desafio, todo mundo torce junto. Afinal, somos um só time. E agora é a hora da gente jogar junto. Acesse galonaveia.com.br e seja sócio.